Tem as lanternas traseiras personalizadas O Iago também negociou aí com Comigo, acabei trocando as do meu carro E aí negociei com ele Mas foi ficar do agrado dele Achei que ficou bem bonito o carro Então aqui vai ficando Do jeito que eu sei que o Iago vai apreciar Tem bastante carinho pelo carro Mas o carro tava Com muita coisinha pra fazer E aí como a gente pegou o carro por um bom tempo Deu pra gente executar um monte de coisa Alinhamento da tampa Ficou bom também Desalinhamento desse para-choque Vamos ver se a gente consegue dar uma mexida Agora a gente vai tirar Vai lavar ele Depois eu vou dar uma Trabalhada aqui nas borrachas Se eu tiro um pouco mais dessa tinta Que tá espalhada por tudo aí no carro Vamos valorizar esse carro Aqui o Iago comprou também Vamos instalar Vou mostrar como a gente faz Pra não roubarem mais Depois de instalar novo Eu vou mostrar como a gente faz